Hoje, eu prometi pra vocês, né, que a gente ia jogar um joguinho de luta e eu vou trazer pra vocês Killer Instinct, que é um jogo de luta que eu sempre fiquei morrendo de vontade de jogar, né? Oi, Bob, tudo bom? Mas por muito tempo ele foi exclusivo de Xbox e depois ele veio pra PC e aí eu não tinha um PC que rodava e aí finalmente eu tive um PC que rodava e aí eu esqueci do jogo. E muito tempo depois aqui estou eu trazendo Killer Instinct pra vocês. Eu acho que o modo história é meio que o modo arcade do jogo, mas será que eu posso jogar com qualquer pessoa? Bom, eu vou na história da Orchid então, que aí se for limitado a ela eu jogo com ela. Tá, ok, deixa eu pegar. Pelo jeito eu posso jogar com qualquer pessoa, apesar da história ser da Orchid. Ok, mas eu vou com ela, que ela é a única que eu sei fazer qualquer tipo de coisa. E eu vou de amarelo. Ai, que cinturinha, gente. Ai, meu sonho de princesa ter esse corpo. Altura 1,75. Peso, não tenho peso da Orchid. Ok, 32 anos. Caraca! Tá inteira, hein, mulher? Nível de ameaça desconhecido. Última localização, leste europeu. Paranoica, instável e tendo perdido seu controle, Orchid... Nossa, me identifiquei já. Orchid está determinada a completar sua cruzada contra a organização em ruínas Ultratec. Na Europa Oriental, devastada pela guerra, ela parte para construir uma rede subterrânea, que provará que a Ultratec ainda está viva. Arrasou. Quem vem primeiro? Thunder! Ok, vamos lá. Arrasou. Lançar. Thunder. Ok. Target espetado. Isso deveria ser rápido. Ok. O que é que vai acontecer? Agora, eu vou fazer um movimento. Oh. Eu gostei do cenário. Ok. Tem como dar break? Será? Ok. Ow. Nice. Extreme! Ow. Ah, por que a minha granada? Ah, tá. Por que a minha granada não tá saindo? Porque eu tô apertando o comando errado. Como assim ele tá de pé? Eu achei que... Au! Minha cabeça doeu. Eu achei que eu já tinha derrubado ele. Ok. Nice. Ok, acabou. Nice. Eu achei que eu ia alcançar ele. Não alcancei. Au! 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 Parou. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Danger! Awesome! Eu queria continuar o combo, mas enfim, ganhamos. Olha a chuva! Caraca! Apesadíssima chuva, ok. Tá. Vamos ver quem vem agora. Será? Será? Quantas lutas será que são? Misericórdia? É uma múmia? É uma múmia. Kanhá. 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 Kanhá ou Kanhá. SOS. Quem conhece o Lorde Killer Stint, por favor, me ajude. Medinho. Kanhá. 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 Gostei dos efeitos de areia nele. Nice. Ok. Ok. É uma múmia. É uma múmia. É uma múmia. É uma múmia. Gente, eu acho que se eu jogasse isso aqui online, eu ia levar uma surra tão grande. Porque a galera deve saber esses combos de trás pra frente. Não ia dar nem pra eu olhar a luta começando. É uma estática boa. Wow. Monster. Nice. Supreme Victory. Quantas lutas será que a dificuldade inicialmente? Por que que tá na dificuldade iniciante? Será que é porque é minha primeira vez? Spinal. Eu não coloquei no Easy. Então nós lutamos contra uma múmia e agora nós vamos lutar contra um esqueleto. Ok. Gostei do seu escudo de Cthulhu. Para aí um pouquinho. Ajuda. Eu queria ver por que que tá no Easy, mas ok. Olha, tem os... Os comandos da Orchid ali. Lindo o cenário. Extremo. Monstros. Concordo. Queations. 1-2-3-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7. Awesome. Lockdown. 1-1-2-3-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8. S0-8-7-7-7-7-8. Será que eu consigo agarrá-la? Nice. Okay, 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 a la curta, so cool. Eu tô falando ela e eu nem sei se é ela. Oh, ordinário. Oh, medo. Eu vou mistar a dor. Ow. Nice. Quem vem agora? DJ! Ele é o boxeador, né? É, ele merge. DJ. Oh, gosh. Oh, gosh. Okay. Oh, a música. Okay. Nice. Opa, quase. Tá vendo? O jogo engana, gente. Ele deixa a gente dar esses combos maravilhosos e a máquina aceita tudo. Aí a gente fala, nossa, como eu sou bom, né? Vou jogar online. Chegando online, a gente leva uma surra. Que não vê nem da onde veio os socos. Nice. Segundo how it... Opa, não. Opa, não. Opa, não. Opa. 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 Oh, gosh. Oh, excuse me? Como assim ele tá de pé? Brasil, o que aconteceu aqui? Socorro, primeiro que eu invoquei um felino, o segundo que eu achei que eu tinha derrubado ele e ele voltou. I am Confucian? Ok, agora acabou. Curti. Amei a música dessa fase. Suprema vitória. Jago, protagonista. O Ryu do Killer Stink. Fight on. Jago. Eita, que ele só se comunica por... Oh, gosh. Já começou com os Hadouken. Não tem Hadouken aqui não, rapaz. Você respeita a minha história, Jago. Ok. Ow, eu ia tentar pular, droga. Oh. Achei que ia pegar. Achei que ia pegar. Achei que ia pegar. Oh, my. Achei que ia pegar. Nice! Olá! Como eu quero ficar... Como eu quero ficar... Como eu quero ficar... Oh, meu Deus. Ok, ok, ok. Oh, hell yes! Consegui meu Ultra! Não sei como, mas consegui. Nice! Consegui meu Ultra combo! Eu só preciso... Não me pergunte como eu fiz, mas eu consegui. Sadira! Ela é a penúltima? Ok. Sadira depois da Full Gore. Aí acabou o modo história. Uh! Pozuda Sadira, hein? Ela é meio aranha, né? É. Pelo que eu lembro. Pelo que eu lembro. Pra você também. Pra você também. Ok, Sadira. Eu gostei do seu look. Arrasou no lookinho, mas eu vou ter que derrubar você, Sadira. Infelizmente. We are not a team. This is a competition. Oh, gosh. Got it. Oh, my God. Oh. 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 É fantástico, gente. É fantástico, é fantástico, é fantástico. Será que eu consigo de novo? Uhul! Consegui! Outra combo! Nice! Ah, eu entendi. Então, pelo que eu entendi, quando a barrinha dela chega no finalzinho e começa a piscar, a gente dá um comando que inicia o ultracombo. Ahn... Se é que eu entendi certo. Mas vocês sabem que eu sou meio lerda para entender as coisas, né? Acho que é a última agora, né? Fulgor! Ok. Ok, Terminador do Futuro. Oh, gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Ow! Ow! Extreme! Extreme! Come on through! Hit that! Awesome! Extreme! Okay. Ok. Can you please? eu amo como esse jogo engana gente eu me sinto mó bom em jogo de luta oud ok 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 vamos 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 ii Yes! Ah, entendi. Nice! Thank you. Estigma de... Muito rápido. A Orchid deixou um rastro de morte de terror em sua campanha obstinada contra a Ultra Tech. Ok. À medida que os outros são os três, a rede Orchid torna cada vez mais agressiva e letal. Uma força global de ser respeitada. Poderosíssima ela. Ok. Meio rápido a legenda, mas entendi mais ou menos. Nice! Concluímos. What the fudge? Ah, tá. É os seus créditos. Eu falei, ué, mas que luteça? Que fofinho os créditos! Por favor, que essa música não tem direitos dos autorais. Twitch. Não mute meu vod. Uh! Eu acredito que não tem direitos autorais, porque deve ser a música original do jogo. To the killer groove. Achei fofinho os créditos. Agora a minha pergunta é a dificuldade aumenta e eu posso jogar com outra pessoa na história da Orchid? Ou não? Uh! Ok! 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 cara, se essa música tiver direitos autorais eu vou ficar bem triste. Special thanks to... Oh, Max! Maximilian Dude! Amo ele! Amo o canal do Max. It's your body. É, realmente. O Max fez mó campanha pra esse jogo aqui. Faz até hoje, né? Anos depois que o jogo foi lançado. To the killer groove. Eu me pergunto se os personagens que lutam no crédito são aleatórios ou são sempre os dois. Eu quero saber se eu consigo jogar com com outra pessoa na história da Orchid. Vamos ver depois. tem uma personagem que eu quero aprender também. A gente pode testar ela agora. Tem qualquer coisa a gente vê se consegue fazer a história dela. Se é que tá... tá liberada. Achei criativo a tela de crédito deles. Tibilas. Tendidamente. Tendolo. 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 Tchau, tchau